Bom dia, gente! Estamos aqui para a nossa primeira aula remota de literatura e vamos trabalhar alguns conteúdos para dar continuidade à apostila número 6. Então, em primeiro momento, eu gostaria de dizer que estou com muitas saudades de vocês e espero que vocês todos estejam bem. Então, gente, nós vamos trabalhar especificamente nessa aula conteúdos relacionados à prosa indianista e José Delencare e sua trilogia, que são as três obras indianistas que ele escreveu. Então, nós temos três divisões para o romance romântico, que a gente já tinha começado a estudar nas aulas anteriores, quando a gente estava vindo para a escola, que é o romance indianista, o romance urbano e o romance regionalista. O romance indianista, ele vai estar voltado à história dos índios. O urbano e o regionalista vão ficar para os próximos vídeos. Então, a gente vai trabalhar especificamente com o indianista. Então, pessoal, são três obras que representam essa trilogia que eu falei para vocês. Iracema, o Guarani e o Birajara. Iracema conta a lenda sobre a origem do Ceará, o Guarani é uma mistura de história e ficção e o Birajara é um episódio anterior à chegada dos portugueses aqui no Brasil. Aqui nós temos o autor. Lembram desse autor? Quem é ele? Então, é o nosso José Delencare, José Martiliano Delencare. Gente, o José Delencare, ele tem uma característica muito importante, que é o quê? Ele participou de todas as fases do romantismo. Então, eu posso dizer para vocês que o José Delencare realmente é o nome do romantismo aqui no Brasil. Ele foi dramaturgo, foi jornalista, foi advogado, foi político, principalmente, principalmente romancista brasileiro. Essa é a principal característica dele. Ele participou das três fases e ele inaugurou também o chamado romance de folhetim, que era o quê? Que eram histórias, obras que eram colocadas por capítulo dentro de jornais e essas obras, elas eram lidas pela população. Isso por quê, gente? Porque o Brasil estava em busca da identidade nacional. E por causa disso, essas obras que representam essa fase, né? Que representam o romance indianista, elas introduziram essa ideia de busca da identidade nacional. Inclusive, acho que eu vou voltar um pouquinho aqui, só para lembrar um pouquinho essa parte aqui, tá? Acho que eu passei esses slides sem querer. Então, gente, esse romance indianista, ele exalta algumas características peculiares dentro da nossa literatura. A primeira delas, a gente tem que pensar um pouquinho na concepção do filósofo luminista Jean-Jacques Rousseau, que fala sobre a tese do bom selvagem. Então, essa tese indica o quê? Que o índio, ele é puro, ele é natural, ele não tem nenhum preconceito, ele não tem nenhuma ideia negativa. O contato com o branco, no caso com o português, acabou corrompendo o índio, né? E ele acabou se tornando um molde do povo português, né? Isso seria a tese do bom selvagem, né? Então, o índio, ele é puro, quando ele entra em contato com outras culturas, ele acaba se corrompendo, né? Então, eles basearam a prosa indianista nesse fato, tá? Nessa tese. Então, também nós temos aqui uma busca pela identidade nacional, que eu já tinha falado para vocês. Por quê? Porque o índio representa o nacional, né? O índio representa essa característica, essa estrutura denacional. Também nós temos um resgate das raízes do país, né? Então, não podíamos utilizar um herói, por exemplo, português, nem um herói africano, como é o propósito da estrutura. Então, quem é o símbolo regional, o símbolo nacional, o símbolo que vai fazer visão aos outros lugares, aos outros países? O índio. Então, assim, essa parte nacionalista, quando a gente fala do índio, o índio, ela tá baseada na exaltação da natureza, então a natureza, ela é vista com exuberância, com beleza, e também a valorização da figura do índio. Então, o índio é um modelo idealizado e ele também está assentado nos novos europeus. Então, essa parte aqui que eu não tinha falado para vocês, aí que entra, né, essa divisão, a trilogia que nós temos, né? O José de Alencar e a característica dele. Então, pessoal, como eu falei para vocês, por que a gente tem que sempre pensar no José de Alencar? Porque ele é o nome da literatura romântica, né? Ele participou das três fases e tudo mais. Cada fase, ele acaba aderindo às características propostas por cada fase. Então, nessa primeira fase, com a trilogia, a gente vai relembrar um pouquinho essas três obras que foram trabalhadas por ele e que acabam trazendo essa ideia de exaltação, da natureza e também da valorização da figura do índio. Então, o índio, nas três, ele é visto como um herói. Então, a Iracema, a gente já conversou sobre ela na sala de aula, né, com vocês. Então, ela é a Índia heroína, foi publicada em 1865 e a história de amor entre a indígena Iracema e o português Martim, né? A Iracema, ela é do povo Tabajara e o Martim, ele é protegido da tribo Pitiguara. Então, quando houve uma briga entre as duas tribos, a Iracema, para proteger o Martim, ela ficou ao lado dos Pitiguares, né? Então, ela foi morar com ele e tal, só que ela não se acostumou a ficar lá, né? Porque os Pitiguaras tinham massacrado os Tabajaras, né? Então, eles acabaram perdendo e ela não conseguia conviver com aquilo. Aí, ela conversou com o Martim e eles foram vivendo na praia. E acabou que dessa relação amorosa entre os dois, nasceu o Moacir, né? O Moacir, tradução desse nome, significado desse nome, significa filho da dor. Então, quando o Martim saiu para guiar de novo, ele deixou a Iracema sozinha e grávida, ela teve esse bebê e ela sofreu muitas dores. E por causa disso, ela acabou morrendo. E depois, o Martim acabou enterrando ela na areia e tal. E dessa história é que nós temos a origem do Ceará, né? A teoria da origem do Ceará seria a partir dessa história. Então, tem uma frasezinha que eu acho bem importante, até coloquei aqui pra vocês, ó. Moacir, primeiro filho do sangue e da raça branca gerou nessa terra de liberdade. Olha que forte essa frase, né? Então, essa frase, ela demonstra exatamente aquilo que nós temos em relação à ideia do português vindo para o Brasil e se apropriando das coisas que eram tipicamente naturais, né? Outra coisa importante também, desse momento, são os romances de folhetinho, né? Então, a José D'Alencar também acabou inaugurando esses romances de folhetinho. E o que eram esses romances? Eram capítulos de obras que seriam colocadas em jornais, ou quinzenalmente, ou semanalmente. Pra quê? Pra que pudesse ser criado um público leitor aqui no Brasil. Porque até então, né? O Brasil não tinha essa ideia de cultura, de leitura, de importância da leitura, né? Então, a partir do romantismo, por isso que o romantismo que eu falo pra vocês que ele é importante. Porque a partir do romantismo é que começou-se a criar essa ideia de cultura, né? De leitura, de importância da leitura. Então, tudo isso também se deve a esse momento da nossa literatura. Aqui uma foto da Ilha Sêmena, das obras, das edições que nós temos, podemos ter. Aí vem o Guarani, né? Que também foi uma obra produzida por José D'Alencar, que faz parte da trilogia. É a história de amor de Peri, que é o índio-herói. E ele acaba salvando a Ceci, que tem o nome de Cecília, do ataque da tribo Aymoré. Por quê? Porque eles acreditavam que o pai da Cecília tinha matado uma índia Aymoré. Então, para acabar se fazendo uma, como que eu posso colocar pra vocês, uma revanche, né? Vamos colocar essa palavra, que eu quero saber melhor. Eles tentaram matar Cecília, jogando uma pedra pra que ela fosse esmagada. Mas, nesse momento, surge o Peri e salva Cecília. Então, dessa história nasce um romance muito bonito entre os dois. E, nesse momento, eles acabam expressando esse nacionalismo romântico também. Então, o índio-herói, novamente. Enfatiza a questão nacional, através da terra e do índio, considerando, nesse momento, o índio como herói nacional. Então, Irassema, a índia, como heroína nacional. E o Peri como índio-herói nacional. Aí, nós temos também o Birajara, que é a terceira obra produzida. Essa aqui é a fotinha do Guarani. O Birajara, ele, embora seja a última obra do autor, ele relata sobre acontecimentos antes da chegada dos portugueses. Como era o índio, né? Na sua essência. Como era o índio sem a parte da convivência com o português, né? Então, ele buscou resgatar essa nacionalidade. Então, o índio, ele é a base da formação do povo brasileiro. Então, nessa trilogia, ficou bem claro essa característica. O índio é a imagem do povo brasileiro. E ele faz parte da formação desse povo. Também, pessoal, nessa obra, nós temos também uma linguagem rica em adjetivos, né? E também em figuras de linguagem. E o foco narrativo está em terceira pessoa. O tempo é cronológico, né? Marcado pela passagem do tempo, ou dias, meses, anos, épocas específicas, como o descobrimento do Brasil. Diferente do tempo psicológico, né? Que foi trabalhado bem depois na literatura, apenas no modernismo. E a história com lutas, amor e uma linguagem poética. Aqui, uma edição para vocês observarem. E atividades. Então, gente, depois que vocês assistirem esse vídeo, eu gostaria que vocês fizessem as atividades relacionadas lá nas páginas 32 e 33, após a leitura do trecho de Iracema, da página 30 e 31. Então, são questões bem tranquilinhas ali, que vocês podem fazer a resolução e mandar para mim lá no positivo 1. Eu vou fazer a correção com vocês, individualmente. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao tema, em relação ao que vocês quiserem, podem me procurar, me procurem no ato, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. E a segunda questão, vocês têm que elaborar um mapa conceitual relacionado a esse tema e depois apresentá-lo para mim por meio de um vídeozinho, ok? Muito obrigada por vocês estarem aí assistindo o vídeo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a semana que vem. E até a semana que vem.